Remova as sementes da polpa de diversas maçãs. Seque as sementes com papel toalha. Misture as sementes ao substrato. Coloque a mistura do substrato e das sementes em um saco e refrigere-o. Tire as ervas daninhas de um trecho do canteiro. Espalhe fertilizante no solo. Faça buracos no solo. Plante as sementes germinadas na terra. Cubra as sementes. Coloque uma tela protetora de arame no canteiro. Separe as sementes germinadas do substrato. Encha vasos degradáveis com solo composto por 60% de areia. Coloque duas sementes em cada vaso. Regue e cubra as mudas. Mantenha o vaso em um local quente e ensolarado da casa. Regue as plantas duas vezes por semana. Regue as sementes germinadas do substrato. Prepare o jardim para o transplante. Cave buracos na terra e coloque os vasos dentro deles. Cubra os buracos e regue. Cubra as mudas com uma tela de proteção de arame. Se gostou, deixe um like e inscreva-se no canal.